Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui rapaziada no canal Hoje rapaziada eu vou fazer um motovlogzinho pequeno É... Na roça né, tamo na roça, tá eu e o Juninho A gente vai pra cidade agora E chegar na cidade e a gente vai Entrar na cidade, vamos mostrar um pouco das ruas de Serra do Ramalho E é isso aí, se você gostar Deixa like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal Não se esqueça de compartilhar pra galera Tamo junto Né não Juninho Então bora pro videozão papai Vamos fazer esse motovlogzinho pequeno É... Mostrando aqui a vicinal 9.1 É... Nonde fica localizado o lote A nossa fazendinha, tá ligado Tamo junto e vamos pro vídeo que só tá começando Valeu Bora começar rapaziada Tamo gravando no celular aqui Porque eu não coloquei a câmera no capacete Mas eu vou colocar a câmera no capacete logo logo Tá meu assistente, o Juninho Rasta aí Gravando Tá gravando tudo A estrada é cheia de buraco rapaziada Mas é isso aí Vamos e vamos Juninho Teclas Gravando tudo Pegando a estrada pra vocês aí E é isso aí E é isso aí rapaziada Espero que vocês gostem Essa aqui é a vicinal Onde Ficou localizado o lote da gente Tem o lote aqui do meu padrinho Neguinho Daqui do lado E também rapaziada Também rapaziada É... O lote do meu parceiro É... O louvor de salvo O louvor de salvo Seu Jorge Ali Logo na frente Logo na frente tem o lote do nosso parceiro É... São Joaquim Que é o pai do nosso querido prefeito Lica O cara aí de potência É o lote do nosso querido São Joaquim Nosso brother É isso aí rapaziada Vamos que vamos Botar um vlogzinho básico aí pra vocês Gravando tudo Juninho rasta Tamo junto Tamo junto Chegar na cidade A gente vai mostrar um pouco da cidade pra vocês Beleza? É isso aí Espero que vocês curtem o vídeo Comenta Compartilha Pra geral Não esqueça aí Tá com poeira Não esqueça de deixar o like Tamo junto A gente vai usar o braço Fica aí com um pouco da estrada aí E o lote Tá nosso amigo ali Seu Jorge Seu Jorge nosso parceiro Vai passando o moto dele Seu Jorge Todo mundo aqui é família Rapaziada nos vídeos aí dos caçadores de espírito Essa aqui é a casa abandonada aí que vocês estão vendo no vídeo Essa é a casinha do terror Onde 12 horas da noite 3 horas da madrugada Olha os espíritos aí Olha a mata lá Essa aqui é a mata da maldição Essa mata aqui é a mata da maldição Onde aparece os terror também E é isso aí A gente veio gravar nessa mata também É uma mata muito perigosa A gente veio E aconteceu muitas coisas chatas aí Tem no vídeo aí Eu vou deixar na descrição O vídeo pra vocês Vou deixar no card aí em cima também E tem o canal do nosso parceiro É... O canal do nosso brother Bismarck Lá de Giparaná, Rondônia Ele que faz uns vídeos on top Os motovlog filé Beleza? Vou deixar aí na descrição também O link do canal dele É... Tem o canal do Wilson também Que faz motovlog Vou deixar aí O canal dele aí pra vocês É... Se inscrever no canal Dá uma força lá pros caras Beleza? É isso aí família Dá uma conta E visite também O canal dos lendários LM Canal parceiro aqui da gente Que tá sempre nos ajudando Compartilhando nossos vídeos E... É isso aí rapaziada Vamos que vamos Vamos ajudar o próximo Aí também Quero mandar um salve aí Pra quem tá nos assistindo Né? Nossa brother Mandar um salve aí Pra Carolina Mandar um salve aí pro Junil Junil Mandar um salve também Pro Bruno Bodega Maria Helena Maria Helena É Maria Helena mesmo? É Maria Helena Que tá lá de De Ribeirão Preto De São Paulo Pra Cauã Que tá lá De Sergipe Meu brother Logo logo estaremos aí De Sergipe Fazendo aqueles Vídeozão top E vamos que vamos Tamo junto Rapaziada Acabamos de chegar aqui Logrovila Acabamos de chegar na cidade Aqui Aí do lado Vocês estão vendo O estado de futebol É O estado de futebol Aqui em nossa cidade Aqui é o asfalto Chegando nas ruas Tão chegando aqui na cidade Rapaziada O vento tá muito forte Espero que vocês estejam escutando aí Eu tô gritando Eu tô gritando Porque o vento tá indo Fondo leite Bruto leite Bruto leite Bruto leite Rapaziada Do lado Sino ali É isso aí Família Tamo junto Motovlogzinho Encerro pra vocês Motovlog básico Espero que esse vídeo Não fique muito grande Aquele motovlog Sano E Vou começar Motovlog aqui no canal Também rapaziada Porque o canal aqui É um canal muito Relatório Vocês veem de tudo Aqui nesse canal Beleza E é isso aí Família Chegamos aqui na cidade Vamos encontrar Pra vocês Na rua Tamo junto Tá pegando tudo Julinho Tá pegando tudo Tá pegando tudo Tá pegando tudo Tá pegando tudo Vai Calando aí Calando aqui pra laver Aqui na rua Sai cachorro Não entra na frente não Cachorro Sai cachorro Tamo na cidade Na cidade de Zé do Amor Eu tô aqui Amor ao vivo Amor ao vivo pra vocês O nosso destino É Tá alto do Do nosso tio Pera aí Irmão Tá atravessando o amor Pelo amor de Deus Tá do meu carro Aê Grava a estrada aí Juninho Os caras Vem as estradas É É É isso aí rapaziada Vamos que voando Pegando a estrada aí Pro seu Motorbog Insano Gravando ao vivo Não deu tempo Deu instalar a câmera No capacete Mas no próximo vídeo Eu vou colocar a câmera No capacete Pra vocês Beleza? Já da estrada aí Galvão A galera do posto Tá ali Mandando pro salvação É isso aí Vamos pra obra Do nosso brother Ali Vamos entrar nessa rua Aqui Entrar nessa rua Aqui é a rua Do Colégio Castro Alves Pra vocês Que não conhecem Colégio Castro Alves É o nosso Colégio Castro Alves É o nosso Colégio Castro Alves Vamos dar de tarde Na blog Aqui estão os nossos Brodinhos Mandando de bike Aí Tá aí Ó Brotas Presença Marcando presença aí Vamos agora Na obra Que deliciar Que deliciar Galera pedindo salva Aqui no canal Pedindo salva Aqui no canal Rapaziada aí É isso aí rapaziada Vamos que vamos Finalizando o vídeo Aqui Beleza Espero vocês tenham gostado Ó A parada nossa Tá mais perto Aqui A gente vai Finalizar ali Vamos entrar nessa rua Aqui é a rua Do antigo Comitê de Lenca Era aqui Era aqui Vamos lá Vamos entrar aqui Nessa rua Vamos pertinho Estamos perto da parada final Bom dia A parada final da gente Já tá chegando Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Curte Comenta Compartilha Deixe seu like Mandar um salve Pra Mike Vamos mandar um salve Pra nosso amigo Wesley Mandar um salve Pra Morroia Pra Bruna Pra Tio Elson Pra João Vitor Pra Carolina Pra Bruno do Dega Mandar um salve Pra Bruno do Leite Mandar um salve aqui Pra Geral Pra galera da Agrovilha 10 11, 12, 13, 14 21, 22 Agrovilha 2 Pedro Tá na Agrovilha 2 Tamo junto É nóis Valeu E vamo que vamo Tchau